triplicaram de preço graças a incentivos do governo, né? O sistema de saúde está prestes a desabalar no Canadá, tá? E vou dar exemplos, vou mostrar vídeos, vou mostrar fontes, vou mostrar bastante coisa pra vocês, tá? E aqui nós vamos começar, então, aqui a nossa linha de raciocínio, tá? Então a gente tem aqui uma outra informação, eu vou pegando informações que eu fui escrevendo enquanto eu estava olhando alguns vídeos aqui no canal e a gente vai conversando sobre isso, tá? O Canadá importou este ano 505 mil pessoas de outros países com imigração legal, né? Então o Canadá, vocês sabem, eles têm um aumento de população muito baixa, né? E eles tendem a fazer um processo de... eles têm uma imigração muito forte. Então eu mesmo no passado já pensei em ir embora pro Canadá, tá? E esse ano eles importaram pro Canadá 505 mil pessoas, cara. Bem interessante. E eles, até o ano de 2025, tá? Até o ano de 2025, eles têm uma meta de trazer aí 550 mil pessoas para o país, tá, cara? Por que que tá acontecendo isso, tá? O que vale entender aqui, desses 550 mil imigrantes pro país, são pessoas que estão indo pra lá pra morar, né? Então tu faz a entrevista, faz lá o pedido de visa e tudo mais, tá? O Canadá hoje, galera, ele tem uma... ele tem uma quantidade de algumas centenas de milhares de pessoas que estão indo pra lá só pra estudar. Isso é bem interessante. A qualidade da educação no Canadá é uma qualidade considerada muito alta, né? Meio que acima da média de muitos países aí de primeiro mundo, tá? Então muitas pessoas, né, como eu, empresários, empresários opressores aqui no Brasil, mandam os filhos pra fazer lá a sua faculdade, estudarem pro lado de lá, porque realmente é muito interessante fazer isso. E esses estudantes morando no Canadá, eles pagam as taxas da faculdade muito mais alto do que as pessoas que moram lá no Canadá. Então se você é filho de uma pessoa que tá indo pra lá pra estudar, você paga taxas muito altas, né? Então o Canadá viu como essa parada de o pessoal vem aqui e estuda, então a gente vai exportar conhecimento, a gente vai exportar aí estudantes, né? Isso é realmente bem interessante, então o Canadá é muito forte, a educação deles é considerada muito interessante, tá? Mas tem uma outra coisa, tá? Tem uma outra coisa bem interessante lá no Canadá que são os imigrantes pra serviços temporários. E aí a gente começa a falar de um outro problema que tem lá. Deixa eu ver se eu posso mostrar isso. Não, acho que eu só vou falar, tá? Mas o Canadá, ele tá fazendo muita importação de mão de obra. Olha que interessante, né? Então nós temos aqui, no Canadá as pessoas não querem trabalhar em obras, né? As pessoas não querem trabalhar em obras, né? Não, país de primeiro mundo, pô, o pessoal tem faculdade, tem não sei o quê, pá, 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 pá. Então eles fazem a importação de mão de obra barata, né? Algumas centenas de milhares de pessoas que estão indo pro Canadá todos os anos são esses caras que são de países subdesenvolvidos ou de países de segundo ou até terceiro mundo que estão indo pra lá com o visto apenas pra trabalho. Então o pessoal vai lá, trabalha seis meses, trabalha um ano, faz o pézinho de meia, volta pro país deles de origem, tá? Isso é muito comum. Então nós temos, só pra vocês terem uma ideia, tá? Nós temos aqui 1.2 milhão de pessoas indo todos os anos para o Canadá, tá? Desses 1.2 milhões, 550 mil são imigrantes que vão ficar lá pra morar. E cerca de 700 mil são estudantes e trabalhadores temporários, tá? E agora a gente vai começar com alguns problemas extremamente interessantes que estão sendo criados com isso, tá? Com os trabalhadores indo pra lá e trabalhando por salários menores do que um canadense aceitaria, eles conseguem manter os salários muito baixos, né? E também os canadenses não têm um trabalho de entrada pra eles entrarem e ter o primeiro trabalho, né? Mas olha só o que tá acontecendo lá. Nós temos aqui, ó. Há uma geração atrás, né? 20 anos, os canadenses ganhavam aproximadamente o mesmo que os americanos ganhavam. Hoje eles ganham 23% a menos do que um americano, tá? E eu consegui levantar esses dados aqui oficiais, tá? Já atualizados pra vocês. Esse aqui é o salário médio de um americano, cerca de 56 mil dólares. Esse dólar aqui é o dólar americano, tá? E o salário médio de um canadense é de 43 mil dólares americanos, né? Porque o dólar canadense, ele tem um valor abaixo do que o dólar americano. Na verdade, o canadense ganha mais de 56 mil dólares canadenses, mas que são convertidos 43 mil dólares americanos, tá? Então, tipo, a gente tem... Nos últimos 20 anos, os canadenses ganhavam o mesmo. Agora, eles já ganham cerca de 23% a menos, tá? Então, a gente pode colocar aqui o outro dado que eu tinha pegado aqui pra vocês, que é que ano passado a população do Canadá aumentou 1.2 milhão de pessoas, tá? Entre imigrantes, estudantes temporários e pessoas do programa de emprego temporário, né? Então, tem bastante coisa legal aqui, tá? Outra coisa é saber que a população do Canadá cerca... São cerca de 40 milhões de pessoas, tá? Só que aqui nós temos um problema. Nós temos uma população do Canadá de 40 milhões de pessoas. Só que todos os anos, agora, tá entrando cerca de 1.2 milhão de pessoas a mais. Esse aumento da população, cara, gera diversos problemas que a gente vai conversar aqui. Um dos problemas é que o sistema de saúde do Canadá... Muitas pessoas comentam que o sistema de saúde do Canadá é um sistema muito bom. Lá no Canadá, nós temos um SUS que funciona. E, na verdade, não. Vocês podem pesquisar sobre isso. Lá tem um sistema de saúde bom, mas é muito parecido com o sistema do Brasil. Você entra lá com um especialista, você vai esperar 6 meses, 8 meses, 10 meses. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de condições financeiras no Canadá, que eles vão para os Estados Unidos fazer os exames e tratamentos, pagam lá, fazem particular nos Estados Unidos e voltam para o Canadá. Para daí continuar a vida lá no Canadá. Então, tipo, isso acontece lá no Canadá também, tá? Não é mil maravilhas como algumas pessoas pregam. Basta vocês pesquisarem na internet rapidamente, vocês vão ver que o sistema de saúde hoje do Canadá está completamente quebrado. Um dos motivos de estar completamente quebrado são esses 1.2 milhão de pessoas a mais. No Canadá, eles têm uma parada que eles não aceitam médicos de outros países. Para te pegar médicos de outros países e ir para o Canadá, o cara tem que fazer uma reciclagem. Eles não aceitam, tá? Eles não aceitam médicos de outros países. Tem uma espécie de sindicato dos médicos no Canadá que eles fazem um lobby muito grande. Você é médico no Brasil, médico muito bom, e você quer ir para o Canadá mudar de vida e tudo mais, e você quer fazer uma reciclagem e tudo mais, para exercer a profissão de medicina no Canadá. Você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo. Porque isso o que eles fazem, né? Eles não aceitam médico de outros países e por intervenção estatal do sindicato, limitam a quantidade de médicos que podem... Eles limitam a quantidade de médicos que podem ser formados nas faculdades também. Só que como que tu vai limitar a quantidade de médicos formados na faculdade se todo ano agora está crescendo um milhão de pessoas... Lembrando, tem 40 milhões de pessoas morando no Canadá. Está aumentando um milhão por ano. Então é uma quantidade muito absurda. Não tem o sistema de saúde público que vai fazer com que esse um milhão e duzentas mil pessoas que estão lá adicionais todo ano vão ter serviços públicos de qualidade, tá? Então isso acontece realmente uma coisa bem interessante, que é o quê? Pra um país ter 1.2 milhão de pessoas... Pra um país ter 1.2 milhão de pessoas, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar só um segundinho, que eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa, tá? Isso aqui é bem... Isso aqui é muito interessante, tá? Que é esse dado aqui. Em 2022 foram construídas 250 mil casas no Canadá. Quantas pessoas entraram no país? 1.2 milhão. Então, automaticamente, a gente nota que nós temos um gargalo na produção de casas no Canadá. O Canadá tem um limite de produção de casas e agora a gente vai começar a cada vez mais cavocar nos problemas que existem no Canadá hoje. Esse aqui é um dos problemas, né? Eu tô aqui com o canal... Deixa eu pegar aqui, deixa eu botar um pouquinho pro lado. Aqui, ó. Acho que ficou bom assim. O canal The Plain Bagel fez uma análise aqui do mercado financeiro, né? The Canadian Housing Crisis Explained, né? A crise dos imóveis canadenses explicadas. Onde ele mostra que uma casa de 1949... Essa casa foi feita em 1949. Óbvio que ela foi redecorada por dentro e tudo mais, né? Ela está custando 5 milhões 498 mil dólares canadenses. 5 milhões 498 mil dólares canadenses. Ela está lá em Vancouver, British Columbia, que é um dos lugares mais caros e tal. É um dos lugares mais caros, né? É uma casa com 3 quartos. Essa casa tem 3 quartos, tá? E ela tem tudo isso de preço, cara. 5.5 milhões de dólares canadenses. Dá 4.1 milhões de dólares americanos, se eu não me engano, tá? Eu acho que ele mostra aqui e dá 4.1 milhões de dólares americanos. O que, ainda assim, é um absurdo completo. E isso por quê? Porque as empresas estão construindo poucas casas pela quantidade de imigrantes que estão entrando, cara. Pela quantidade de imigrantes que estão entrando, tá? Deixa eu pegar outras coisas interessantes aqui pra vocês, né? Sobre essa parada das casas, tá? Que é aqui, ó. Olha só. Vamos lendo devagarinho o que eu fui escrevendo aqui, ó. E com o aumento na taxa de juros para frear a inflação, a prestação das casas subiu muito. Em 2020 foram feitas 262 mil casas, exatamente. E em 2023 eles vão fazer apenas 212 mil casas. Então entrou 1.2 milhão e eles vão fazer apenas 212 mil casas, né? E eu quero mostrar pra vocês o preço de uma hipoteca no Canadá. Ó, os juros no Canadá saiu de 0,25, galera. Olha os juros que eram no Canadá. Você vai fazer uma hipoteca de uma casa, você faz 0,25, tá? Os juros. Subiu de 0,25 para 5%. Um aumento assim, aumentando assim muito o preço das hipotecas, tá? Eu vou mostrar exatamente o preço das hipotecas, quanto que era, tá? Olha só o preço aqui, um exemplo de uma hipoteca. Deixa eu até pegar já a versão final aqui com todos os valores, tá? Esse aqui é um exemplo de uma hipoteca pra vocês aí, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu aumentar até um pouquinho mais talvez isso. Nós temos aqui um dezembro de 2022. Se você pegasse meio milhão de dólares canadenses pra fazer um financiamento de 25 anos, há um juros de 1% variável, né? Taxa variável, né? Você pagaria 1.800 dólares por mês. Agora você está pagando em setembro de 2023, o mesmo meio milhão, você está pagando 3.200 dólares por mês. Hipoteca é o financiamento da casa, exatamente isso, tá? Então, tipo assim, a gente tem esse problema no Brasil também, né? No Brasil a gente tem, eu mesmo tava querendo tirar um financiamento pra fazer minha casa, e lá tem a taxa fixa, tem a taxa variável e tal. O meu medo de pegar um financiamento com taxa variável é que aconteça exatamente isso, né? Que a taxa saia de 1% pra 6%, e é 6% sobre o meio milhão, né? Então começa a gerar um problema muito grande. E o que que acontece? Muitas pessoas estão tendo que devolver os imóveis. Mas a gente já vai chegar lá, porque no Brasil a gente tem esse problema da taxa fixa, taxa variável e tudo mais. Realmente é um problema, é um problema bem interessante, tá? Vamos ver aqui, cara. Lá, ah, e o pessoal pede assim, André, mas quem é que faz uma hipoteca com taxa variável? Galera, o pessoal faz uma hipoteca com taxa variável, porque nos últimos 10 anos essa taxa variável variava entre 0,25%, 0,5%, 1%. Não variava que nem no Brasil. No Brasil uma taxa de juros, juros há 5 anos atrás era, sei lá, 3%, hoje é 13%, tá ligado? Então tipo, pô, no Brasil a gente sabe que essa volatilidade acontece muito mais frequente do que lá no Canadá. Então os caras têm uma taxa de juros muito baixa, muito baixa sempre, ah, mete taxa variável. Então 50% de todos os financiamentos que aconteceram no Canadá foram com taxa variável. E agora o pessoal tá fazendo o quê? Sentando no patei porque não consegue mais pagar um aumento que, cara, a gente tá falando aqui um aumento de, não vou dizer o dobro, mas um aumento de mais de 50% aqui na taxação, tá? E isso aconteceu no Brasil também, né? Eu até anotei aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, ó, o Jake Train, o Jake Train ele mostra nesse vídeo aqui, ó. Cara, tem esse vídeo aqui do Jake Train que é muito bom, tá? Onde ele mostra, owning a house is literally a scam, a scam, né? Então ter uma casa é literalmente um golpe, né? E ele mostra aqui nesse documentário, feito numa visão americana da compra de imóveis e tudo mais, como que funcionam os imóveis hoje nos Estados Unidos, né? No Brasil a gente tem hipotecas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Lá fora isso não era comum, né? Mas eles começaram a fazer, mas eles começaram a fazer aqui uma... Eles começaram a fazer aqui uma hipoteca de 10, 20, 30 anos e 40 anos, né? E aqui eles explicam, cara, esse vídeo realmente é muito bom, recomendo que vocês olhem, onde ele começa a falar que, tipo assim, os primeiros anos de uma hipoteca é só juros. É só juros. Então, tipo assim, você faz uma hipoteca de 20 anos, os primeiros 5 anos é literalmente só juros. Se você entregar a sua casa ou re-hipotecar, aqueles 5 anos tu perde e tu começa a re-hipotecar todo o valor, tudo de novo. Então é bem interessante esse vídeo dele, ele entra em várias tecnicalidades aqui. Eu acho que vale a pena vocês olharem esse vídeo pra aprender. Ele conversa aqui com outro especialista de venda de imóveis, né? E eles vão falando aqui sobre como que funciona o mercado de imóveis americano. Quando eu fizer o corte disso, eu vou botar todos os vídeos aqui, tá? E aí, só que a gente tem um mega de um problema nessa brincadeira toda, tá? A gente tem um mega de um problema nessa brincadeira toda, que é o quê, tá? Nós temos uma... tem um momento, né? O The Plain Bagel, o The Plain Bagel mostra aqui no vídeo dele, né? Ele mostra aqui no vídeo dele que chega um momento, tá? Que o juro sobe tanto que você começa a pagar. Ou a parcela que você paga não supri nem os juros da dívida. E aí assona um gatilho, né? E isso já aconteceu, eu até marquei aqui, ó. Isso já aconteceu na Jordânia, tá? Onde o juros ficou mais alto que a parcela, tá? E aqui tá o exemplo da Jordânia disso. O juros ficou mais alto do que a parcela. Então, o que aconteceu? Os bancos bateram na tua casa e falaram, irmão, você vai ter que duplicar o pagamento. Você vai ter que duplicar o pagamento. E o que acontece quando chega a galera e bate na tua casa e fala, você vai ter que duplicar o pagamento? O pessoal fala, não, vou ter que entregar isso aí. Entendeu? Só que daí acontecem vários outros problemas, né? Tem toda aquela dívida que tu pegou. Tem a taxa de juros daquilo tudo. E o que acontece? O pessoal entrega a casa pro banco. E o que acontece no Canadá? Tu tem que deixar algum imóvel ou algum outro bem, um carro, um seguro. Tu tem que fazer alguma coisa pra servir de seguro pra aquele teu financiamento que tu fez. E aí o que acontece? Você não pagou, você ficou com dívida e eles pegam a sua casa antiga, seu carro, seu carro. Eles pegam as coisas que tu tem. E aí o pessoal fala assim, André, mas cadê? Cadê? Isso não vai acontecer no Canadá. Só pra vocês terem uma ideia. Três... No Canadá tem seis bancos. É que nem no Brasil. Lá no Canadá tem seis bancos grandes. Dos seis bancos grandes que tem, três deles, metade, já falou que todas as hipotecas... Que 20% das hipotecas já bateram esse gatilho. 20% das hipotecas no Canadá já bateram o gatilho onde o juros é mais alto que a parcela e as pessoas estão tendo que pagar muito mais, como o exemplo que eu mostrei antes. Como esse exemplo aqui que eu mostrei antes. Da galera sair de 1.800 de pagamento pra 3.000. E assim por diante, né? Exponencialmente maior de acordo com várias outras coisas, né? Vamos ver aqui então. A gente tem outros dados aqui interessantes que são, por exemplo, esses aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O preço de uma casa na última década no Canadá duplicou, enquanto o salário médio aumentou apenas 24% nos últimos 10 anos. E isso gera um problema muito grande. O preço da casa duplicou. O salário duplicou? Não, o salário não duplicou. O salário é 24% só. Entendeu? Isso gera um problema realmente muito grande, né? E aqui eles botam em Toronto e Vancouver o preço triplicou nos últimos 15 anos. O que é pancada, né, cara? E aí a gente vê isso aqui, ó. Isso aqui é interessante também de falar pra vocês. E para ajudar, as leis do Estado de zoneamento começaram a implementar a altura máxima de prédios, onde você pode ou não pode construir cada vez mais intervenção do Estado, tá? E eu quero mostrar uma coisa, que é um programa que eu gosto muito. É um programa que eu gosto muito, que é esse programa aqui. Deixa eu tentar mostrar. Deixa eu tentar pegar os apresentadores principais. Cadê os apresentadores? Cara, é esse programa... Deixa eu tentar pegar aqui. Não dê nenhum tipo de... Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. É esse programa aqui, tá? É Ame ou Adeixe Vancouver. Eu adoro esse programa, galera. Eu adoro esse programa, tá? Eu e minha esposa assinamos a parada lá só pra ver esse programa aqui. É muito bom. A Jillian faz esse programa. Esse aqui é um... Tem vezes que é o marido dela, às vezes é esse cara aqui. E eles fazem reformas de casas. E isso aqui é interessante eu comentar pra vocês. Isso aqui é super interessante, ó. Das leis do Estado de zoneamento. Então o que que acontece? O Estado, ele começa a intervir. Ele fala assim, não, nós temos aqui um cinturão verde. Ninguém pode construir casa aqui em volta. E os próprios moradores, né? Eu moro aqui na minha cidade. Eles falam, ó, aqui nós temos uma área de preservação. Ninguém pode construir casa lá. Esses dias chegou um político e falou assim, não, nós vamos quebrar a área de verde. Nós vamos construir casas nessa área onde não poderia. Galera, a população ficou contra. Por quê? Se tiver mais área de terra e construir mais casas, o meu imóvel vai desvalorizar. Então a gente não quer. Então quem já tem casas é contra construir mais casas, entendeu? E esse político ali caiu em cima dele, cara. Acharam coisa de corrupção. Quebraram ele, né? Qualquer pessoa que sai um pouquinho fora do sistema. Mas o que eu quero comentar é que nesse seriado aqui, que tem completo aqui no YouTube, tem um milhão de episódios aqui no YouTube, que é muito legal esse seriado, eles fazem reformas em casas. E às vezes eles não podem fazer reforma de uma casa porque, ai, a metragem do teu terreno é de 500 metros e a construção é só 40% do terreno. A altura da escada tem que ser tanto. É um monte de intervenção estatal, né? É um monte de regras, um monte de intervenção estatal. Uma pro fiscal ganhar uma propininha e outra pro Estado mandar mais na tua vida, tá? Isso aqui realmente é muito pancada, né? Deixa eu ver aqui. Ah, e outra coisa, né? Só pra vocês entenderem. Quando o pessoal vai fazer um novo loteamento de imóveis lá no Canadá, demora de 8 a 10 anos pra ser aprovado. Ah, tem uma área de terra aqui, o pessoal quer lá, quer fazer um loteamento novo, vão botar 200 casas, 300 casas, 500 casas. Só a aprovação dos papéis nas prefeituras e tudo mais demora de 8 a 10 anos. Então tem um gargalo muito grande. Tem um milhão de pessoas entrando no país, tem 200 mil casas feitas todos os anos. Obviamente o preço das casas vão subir muito acima do normal, né? Muito acima do normal. Nós temos aqui um outro problema que não existia no Canadá até então, que até o pessoal comentou aqui, mandaram superchat e comentaram pra gente, que são aqui dos moradores de rua, né? Então esse aqui, eu vou mostrar talvez poucos segundos do The Beco Economics aqui. Muito bom esse canal, tá? Foi desse canal que eu tirei várias coisas, onde ele tá mostrando acampamentos, tá? Acampamentos de pessoas que não tem mais onde morar. Pessoas que perderam tudo ou pessoas que simplesmente não conseguem mais entrar no mercado de imóveis. Porque hoje pra te comprar um imóvel no Canadá, você tem que ganhar 3 a 4 vezes o salário médio. Lembra que eu mostrei aqui pra vocês? Eu mostrei aqui pra vocês que o salário médio no Canadá é de 43 mil dólares? O salário médio no Canadá é de 43 mil dólares canadenses por ano. Hoje pra você fazer o financiamento de uma casa, você precisa... Sabe quanto que você precisa ganhar pra fazer o financiamento de uma casa hoje? Lá, 170 mil dólares por ano, irmão. A tua família precisa ter um rendimento de 170 mil dólares. Esse aqui é o salário médio por pessoa. Pra você conseguir fazer um financiamento de uma casa no Canadá hoje, você precisa ter 170 mil dólares entre você, a sua esposa e provavelmente um filho. Então, olha só, galera. Se a sua família ganha um salário médio, se você, a sua esposa e você tiver um filho que trabalha ainda, se vocês três ganharem um salário médio no Canadá, vocês não conseguem. Vocês não conseguem... Isso aqui é o salário anual, tá, pessoal? Isso aqui é o salário anual. Isso aqui é a renda anual. Vocês não conseguem comprar, aprovar o financiamento de uma casa no Canadá, galera. Tá igual no Brasil. Tá exatamente igual no Brasil, galera. Eu falei pra vocês. Pô, fui lá fazer meu financiamento. Eu tinha que dar 48 mil de entrada pro financiamento de 300 mil reais. 300 mil reais. Eu tinha que dar 48 mil de entrada, 8 mil pra prefeitura, fazer o projeto, a planta e tudo mais. Fazer o muro da casa ainda por fora, porque o financiamento não aprovava o muro ainda. Então nós temos outras coisas aqui, ó. Nós temos outras coisas aqui, que é essa aqui, eu acho que é a grande cagada que vai acontecer agora lá no Canadá, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. A meta do Canadá é sair de 40 milhões de pessoas em 2023 pra 100 milhões de pessoas até 2100. O que o governo do Canadá tá falando? Nós vamos começar a trazer um milhão de pessoas, ou sei lá, mais de um milhão de pessoas, meio milhão, um milhão de pessoas, todos os anos, entendeu? Pra dentro do Canadá. Pra em 2100 a gente ter 100 milhões de pessoas, entendeu? E aí sim vai dar pra gente pagar o SUS, a aposentadoria, vai ter casa pra todo mundo, lá vai ser tudo lindo e maravilhoso. Galera, eu sei que é um, eu sei que é, parece um conteúdo bem denso, né, e tudo mais. E tem realmente muitos problemas aqui que a gente vê que as casas duplicaram ou triplicaram o preço no Canadá de acordo com incentivos do governo. Já fiz vídeo aqui no canal falando do Minha Casa Minha Vida, né? Já falei vídeos aqui, tem um vídeo aqui que eu fiz lá na Chip Art há muito tempo atrás, Dinheiro Fácil Cria Bolhas, Minha Casa Minha Vida e Faculdade. Onde eu expliquei pra vocês por que que o preço das casas duplicou ou triplicou no Brasil devido aos benefícios do Minha Casa Minha Vida, por que que o valor de uma faculdade mais do que duplicou no Brasil devido ao FIES, né? E comentei sobre isso. E no Canadá exatamente os mesmos problemas, né? Eles são um país de primeiro mundo e eles estão criando problemas de segundo e terceiro mundo, né? Com muita impressão de dinheiro. O que eu quero resumir isso aqui tudo pra vocês, e quando eu for fazer o corte disso, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Eu gostaria que vocês olhassem, prestassem atenção ali de alguns desses vídeos que eu vou mostrar, acho que são uns 4 ou 5 vídeos, pra vocês entenderem, galera, o que que eu quero resumir com tudo isso. É que o Canadá é um país ruim? É que o Canadá é uma bosta? Não, nada disso. O que eu quero mostrar pra vocês é que o Canadá tá trazendo problemas pra população deles com a intervenção do Estado. Quanto mais intervenção do Estado a gente tem, vocês vão ver que um país de primeiro mundo como o Canadá vai cair em desgraça. Por quê? Por intervenção estatal. Não tem doença, não tem guerra, não tem um monte de coisa, sabe? E eles vão cair com um grande problema. E outra coisa que eu preciso comentar pra vocês sobre o Canadá, eu acho que vai ter naqueles meus vídeos que eu vou colocar pra vocês ali, é que, não sei se vocês sabiam, mas mais de 50% de toda a economia do Canadá é somente a venda e compra de casas. Pessoal, mais de 50%, até 52, 55, vai ter num desses vídeos que eu vou deixar ali. Toda a economia, mais de 50% da economia do Canadá é compra e venda de casas. E é por isso que vocês olham ali no Ame ou a Deixe Vancouver, tem um cara que é passeador de cachorro e a mina vende pano de prato na sinaleira. Eles têm a verba pra comprar a casa, 1.7 milhão de dólares. Uma coisa assim, é um absurdo, né? Então, o esquema dentro do Canadá virou praticamente um esquema ponzi, virou um esquema quase de pirâmide. A compra e venda de imóveis. As pessoas, em vez de pegar o dinheiro e investir na bolsa, eles compram casas. Em vez de abrir um negócio, eles compram casas. Porque a valorização, se a valorização dos imóveis é maior do que o rendimento na bolsa, eu vou comprar uma casa. Se a valorização dos imóveis é maior do que eu ganharia abrindo um negócio, eu vou investir comprando um imóvel. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é muito insano tu saber que mais de 50% da economia do Canadá, que é um país rico em petróleo, é um país rico em madeira, é um país que já foi, já teve muita exportação de pele, tá ligado? É um país muito rico em muitas outras coisas, muito mais valiosas aos olhos aqui de nós brasileiros. Mais de 50% de toda a economia deles é baseada em compra e venda de imóveis. E isso, com certeza, é um problema, galera. Isso, com certeza, é um problema. Quando tem um milhão de pessoas entrando, 200 mil casas sendo feitas, o preço dos imóveis crescendo demais, as famílias não conseguem mais ter condições financeiras de comprar um imóvel, os aluguéis triplicaram de preço desde a pandemia, os preços das casas mais do que duplicaram de preço. Cara, a gente tem uma bolha gigantesca. E sabendo agora que quebrou a Evergrande, quebrou a Country Garden lá na China, quebrou as duas maiores construtoras da China, já quebraram o mercado imobiliário da China, agora tá quebrando, começando a quebrar várias coisas no Canadá. Pessoal, isso aí vai ser o estopim pra grande crise que tá chegando aí, cara. Muitas pessoas não vão conseguir pagar essas taxas de juros absurdas, né, quando juros... Mas é por isso que eu falei pra vocês, cara, como que eu... Como que uma pessoa hoje vai comprar uma casa de 300 mil guardando 2 mil por mês? Se a valorização do imóvel é mais do que 2 mil, como que você compra um imóvel? Sendo que a valorização dele, ou melhor, a desvalorização da moeda devido à impressão de dinheiro pelo Estado é maior do que a quantidade de dinheiro que você vai guardar. Quando que você vai comprar uma casa? Nunca. Esse é o grande problema que nós temos hoje. A intervenção estatal está destruindo a economia de todos os países e todos eles estão colocando a desculpa conveniente. Ah, foi por causa do Covid, foi por causa disso, foi por causa da guerra da Ucrânia, foi por causa de Israel, foi por causa de não sei o que lá. Todos eles estão tirando o corpo fora. E sabe quem que vai perder dinheiro nessa? Sabe quem vai ficar sem casa? Sabe quem vai ficar... Vai perder sua poupança? Sabe quem que vai perder seus investimentos? Você aí de casa, cara. Enquanto os políticos estão lá, o dinheirinho caindo na conta todo mês, estão criando leis lá pra ferrar cada vez mais a gente, né? E nós todos aí estamos vendo esses problemas acontecerem. Sim, em países de primeiro mundo tá acontecendo isso. Agora você imagina quando começar algumas análises um pouco mais aprofundadas do mercado aqui dentro do Brasil, que já passou bastante por isso. Então, realmente é um problema gravíssimo que está batendo lá no Canadá. E nós vamos ver, vai ter uma próxima live, eu vou separar diversos assuntos sobre a China e também sobre a Argentina, pra comentar um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu vou deixar os links na descrição. Olhem todos aqueles links lá e comentem mais coisas legais aí. Deixem mais fontes, mais coisas legais pra gente continuar falando sobre economia e vendo aí o que que está acontecendo pelo mundo, tá, galera? Obrigado aí, obrigado. 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 Obrigado.